de que uma das fases mais importantes na vida de um pastor é a fase do quebrantamento. Não vou falar sobre quebrantamento hoje, mas conversando ali com o pastor Rafael, nós trocando algumas ideias, percebi que na vida de Moisés, a vida de Moisés é dividida em três períodos de 40 anos. O primeiro período foi criado na corte e todo o seu envaidecimento cresceu a ponto dele vire, quando matou aquele egípcio, pensar que os judeus iriam aceitá-lo como líder. E ele passou depois 40 anos cuidando de ovelha, quebrando a sua serviço. A serviço, essa é a parte mais dura do corpo humano, a serviço. Veio a ser o homem mais manso. E aí a terceira fase foi a fase da libertação do povo de Israel. Mas eu fico encucado com Deus, não compreendo como Deus não deixou ele entrar na terra prometida. Ele viu a terra e não entrou. Eu não consigo compreender essa questão que está guardada comigo, que eu vou conversar lá em cima. Mas nós vamos tratar aqui e o Jorge estava me discipulando pelo caminho, dizendo que o segredo de envelhecer como pregador é que deve diminuir, pregar menos. Eu falei, não sou desse grupo. Eu estou com 80 e eu prego e é uma hora. Mas eu vou dividir. Eu vou pregar uma hora e meia hoje. Mas vou dividir em duas, em duas fases a minha pregação. Na realidade serão duas pregações. Porque eu quero tratar de saúde emocional. Eu quero tratar daquilo que é importantíssimo para que nós sejamos continuamente frutuosos. até o fim da vida, dando frutos saudáveis. Eu tenho lá na minha propriedade umas árvores que não dão mais fruto, envelheceram cedo e pararam de frutificar. E no reino de Deus eu acho que é possível ficar velho dando frutos, frutificando. Então eu quero trabalhar em cima dessas ideias e quero começar com um texto de Paulo aos Efésios, muito conhecido de todos nós, que servirá de base para essa primeira reflexão. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. Deveria ler mais versículos anteriores, mas eu vou começar no 15. Deveria ir até o 6, 9, mas vou parar no versículo 21, agora. Portanto, e olha que começa com uma conjunção conclusiva. Portanto, vai estar dando uma conclusão. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néstios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Vou começar aqui com um pouco de aula de português. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Na língua portuguesa, aqui, neste texto, o verbo está na forma imperativa. Na voz ativa, como se fosse assim, enchei-vos, pegue a caneca e se encha. Você que se enche, é assim que o texto dá a entender. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos. Como uma ação nossa, certo? Mas a tradução literal do texto, na língua grega, é um presente contínuo na voz passiva. É deixai-vos encher continuamente do Espírito. Muito diferente. Enchei-vos, sou eu que me enche. Na forma que está no grego, eu tenho que é deixar-me encher. Por quê? Porque eu posso criar impedimentos para que o Espírito me encha. A única coisa que nós conseguimos fazer tantas vezes é impedir o Espírito Santo. Imaginemos o Espírito Santo como uma cachoeira caindo continuamente. Ela não fica parada, ela está jorrando continuamente. Imagine-se uma garrafa. Nós somos essas garrafas, debaixo da cachoeira. E o problema é que podemos colocar tampa nas garrafas. E o que a palavra está dizendo é, tire as tampas. E prestem atenção, todas as vezes, ou quase todas as vezes que aparece um verbo no imperativo, uma ordem na Bíblia, logo em seguida vem um verbo no gerúndio, que é o tempo verbal do como obedecer a ordem. Aqui é, enchei-vos do Espírito. A pergunta que vem é, como? E você vai perceber que virão quatro verbos no gerúndio, nos ensinando o como obedecer a ordem. Vou dar algum exemplo fora do texto. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. É uma ordem, certo? É uma ordem. Humilhai-vos. Mas como é que a gente se humilha? Nos mosteiros, os frades, os padres eram ensinados a andar sempre assim. Cabeça baixa. Por isso, no nosso café ali, que juntos tomávamos há pouco, o pastor estava falando que os pastores andam, ficam envelhecem, mas andam eretos. E os padres andam assim. Porque eles foram ensinados que humildade não é encarar. Quem encara é soberbo. Então, tem que mostrar humildade. E também não podiam andar no meio do corredor. Tinham que andar nas laterais. Então, entenderam que esse humilhai-vos é um ato físico. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Como se humilha? Se você lê o versículo seguinte, lá está em 1º P5. Lançando. O verbo no gerúndio. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Sabe como é que a gente se humilha? Orando. Lançando sobre ele significa orar. Por que que isso é um ato de humilhação? Oração genuína é um ato de humilhação. Não de exaltação. Ninguém ora de fato dizendo, ó Deus, eu sou ótimo. Ó Deus, eu sou. Humilhação é um ato de quebrantamento. E a palavra diz então, humilhai-vos. Como? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vejam bem. Vem uma ordem, e o verbo no gerúndio nos mostra o como obedecer a ordem. Quer dizer que uma genuína oração é um ato de quebrantamento. de reconhecimento de que eu não sei, eu não posso, eu não dou conta. É isso que é orar. Orar é apresentar-se desnudado. Pois bem, então vamos voltar para o nosso texto. Temos aqui uma ordem, deixai-vos encher continuamente do Espírito. Como? Vai nos dar quatro maneiras. Quatro maneiras de abrir as tampas. Então, imagina-se uma garrafa debaixo de uma cachoeira. Só não vai ser cheia se tiver tampa. E então, como que eu me deixarei encher? Aprendendo a tirar as tampas. Primeira maneira, falando entre vós com salmos. Mas, estranho. No mínimo, estranho. Será que numa reunião como esta de pastores, deveria existir um momento de falar salmos? Se levantar e dizer, bendirei ao Senhor em todo o tempo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Será que a repetição dos salmos salmos, abre com portas ao Espírito? Tira a tampa? No mínimo, é estranho. Porque não é isto. Falar com salmos não é repetir os salmos bíblicos. Falar com salmos é o mesmo que salmodiar. E o que é salmodiar? É expressar o que está dentro. Por que amamos o livro de salmos? Porque no livro de salmos encontramos pessoas reais. Encontramos dor. Encontramos alegria. Encontramos o interior sendo trazido para fora. Não é um livro de filosofia, teologia profunda. é o livro de expressão do nosso ser interior. E a palavra está ensinando, então, que uma das maneiras de eu me deixar encher é falando, falando entre vós. Ninguém fala, ninguém salmodia sozinho. salmodiar é expressar a outros. E não, irmãos, nós, nós, nós temos a tendência de quando falamos numa reunião como essa de pastores, uns com os outros, falamos quase sempre das nossas vitórias. falamos daquilo que nos engrandece perante os outros. Falar com salmos é o contrário, é falar das minhas derrotas. Porque comunhão se nivela na fraqueza. Não é na fortaleza. Então, saímos de um encontro como este vazios. Podemos sair vazios. Porque só... Desculpe, meu irmão. Tá bom. Prometo que eu não vou esperar. Então, a primeira maneira de eu me deixar encher é aprender no relacionamento com os irmãos a ser real. Não temos que fingir espiritualidade. Quando estamos juntos, podemos repartir coisas positivas, mas devemos ter coragem de abrir as dificuldades com filhos. eu tenho um filho mais velho que ainda não é convertido. É humilhante para mim, pastor, com 80 anos de idade, dizer que o Vitor ainda não se converteu, é filósofo. mas eu tenho que abrir e, às vezes, chorar. Mas o que... Por que que você não se abre? Porque você não quer que pensem menos de você. nós queremos falar uns com os outros só aquilo que leva o outro a pensar mais de você. Isso se chama soberbo. Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes concede a sua graça. agora ela deve permanecer fechada. Então, vejam, irmãos, essa primeira maneira de abrir com portas ao Espírito está sendo colocada para nós como uma das maneiras de eu deixar o Espírito me encher. Porque eu vou estar me humilhando. Tá? Hoje pagamos alguém para nos ouvir. Sentamos num divã. Sabe quem inventou o divã? Foi o Freud. Há duas situações em que é terrível ter sono. uma delas é quando está na direção e eu tenho muito sono quando dirijo. Caí num abismo. Morava em Nova Lima, teve uma reunião de pastores fora da cidade, voltei para casa no fim da tarde, um sono terrível, mas eu pensava assim, bom, eu estou logo chegando, morava ali no condomínio em Nova Lima, a dois quilômetros do condomínio fui vencido pelo sono e dormi e saí da estrada e caí num abismo de 50 metros. Não aconteceu nada comigo, mas é terrível. Hoje em dia eu não teimo mais. Quando começo a ter sono, uma estratégia minha é carregar biscoito, porque eu começo a comer e incrível, passo o sono, consigo terminar. se não tem biscoito, eu paro no lugar, se eu continuar dirigindo com sono é perigoso, mas uma outra situação em que é terrível, mas terrível, ter sono é num aconselhamento. Você está ouvindo, a pessoa está abrindo seu coração e você está morrendo de sono. Faz um esforço danado para ficar, você não pode dar a impressão para a pessoa de que você não está interessado no seu problema, então você se levanta, você vai, toma uma água, volta, mas o sono não vai embora, é terrível, é terrível. Freud também sentia sono e ele inventou o divã, bota uma pessoa deitada lá e ele ficava na cabeceira, cochilando. E o cara está falando, e o cara está falando, mas vejam que coisa interessante, só da pessoa falar o que está lá dentro, ajuda, mesmo que o cara, e geralmente não dizem nada. é o ato de extravasar, dizem de um psiquiatra, tão bom, mas tão bom que mesmo depois de morto ainda atendeu três. isso. Então, nós hoje pagamos para alguém nos ouvir. Quando Deus planejou a igreja para ser uma comunidade de ouvintes, uma comunidade terapêutica, e que nós temos que aprender a ouvir uns aos outros, aprender a salmodear. Irmãos, isso é fantástico. A natureza humana se opõe a isso, a natureza humana para se proteger se fecha. Porque abrir humilha. Principalmente seus defeitos, suas fraquezas. Você quer ficar fechado, você não quer abrir a outros, porque é um ato humilhante fazer isso. Mas Deus planejou a igreja para ser essa comunidade de ouvintes, bons ouvintes, nós pastores somos péssimos ouvintes, nós somos falantes, como disse o Jorge há pouco. Não é? Queremos rapidamente dar soluções e nós temos que aprender a ouvir. Temos que também aprender a salmodear. Por isso que é falando entre vós. Eu sugiro aos pastores e nós não podemos também falar com salmos assim do púlpito. Eu tenho essa mania de querer abrir minhas comportas no púlpito e às vezes não é muito saudável. Mas todos nós alguém já disse que o segredo da saúde emocional é que todos nós precisamos de alguns amigos que nos ouçam profundamente e pelo menos um amigo que nos ouça completamente. Precisamos para mantermos nossa sanidade nós precisamos cultivar o falar com salmos. Eu tenho um discípulo que de vez em quando me liga e diz eu estou precisando falar com salmos porque ele sabe que quando ele falar comigo e eu penso que Paulo fazia isso Timóteo estava lá na baba mal emocionalmente mal Paulo sentava do lado dele com o que foi meu filho ai Paulo você não vai me entender estou mal ai o Paulo diz assim rapaz eu também passei uma semana pés você eu fiquei abatido triste sabe o que que Paulo fez ele abençoou Timóteo Timóteo descobriu que as pessoas normais passam por momentos de tristeza ele podia pensar se Paulo o que que é isso Timóteo você é um servo de Jesus um servo de Jesus não pode deixar esse sentimento se apoderarem dele e o Timóteo ia sair pior mas quando ele se comunhão se nivela na fraqueza e não na fortaleza quando eu me vejo nu perante o outro e o outro também ficar nu não nos envergonhamos mas despir-se diante de uma pessoa totalmente vestida você se sente profundamente envergonhado então a primeira maneira de deixar-me encher continuamente do espírito é aprender a ser real nos relacionamentos a falar das suas emoções boas e ruins é a depressão nada mais é do que a não expressão das emoções pastor pastor fica deprimido fica deprimido procure alguém um bom ouvinte aprenda tenha um amigo para vocês falarem falarem com honestidade sem medo de que o outro vai ficar escandalizado se você falar coisas indevidas alguém que não vai botar você porta fora quando você abrir o seu interior é um bom livro chamado não tenho medo de dizer quem sou porque o que sou é tudo que eu sou eu não tenho que viver só mostrando o que eu gostaria de ser eu posso conviver na realidade e isso abre comportas ao espírito porque Deus resiste ao soberbo e essa soberba pode estar misturada com muita coisa da nossa personalidade e nós temos medo de que o outro nos rejeite então precisamos aprender a tirar essa rolha essa tampa é no quebrantamento que essa água vai encher a sua garrafa segunda maneira falando segunda maneira entoando entoando e louvando de coração ao senhor com hinos e cânticos espirituais não sei se vocês já promoveram reuniões assim de falar a pessoa agora vamos ter um tempo de falar frases para Deus já participaram de reuniões assim horríveis um levando e diz o senhor é maravilhoso o outro e o outro fala mas uma coisa me churuca demais imagine um casalzinho de namorados eu me lembro quando eu tinha uma namoradinha lá em Caxeiro Tapimirim onde eu cresci no Espírito Santo eu saia de casa preocupado com o que eu iria conversar com ela não tinha espontaneidade naquela fala imagina lá no passado bem no passado mas bem lá para trás mesmo não é meu tempo não quando o jovem estava enamorado e ele queria ganhar o coração da namorada e ele não tinha poesia na alma ele era sem graça então ele se munia de um se ele soubesse tocar já estava bem encaminhado mas se não ele convidava um amigo para tocar para ele e ele cantava para sua amada e naquelas casas bem antigas de gente rica tinha sacada para a moça ficar lá da sacada ouvindo você é isso parto parto de ternura lágrima que é pura paz do meu paz do meu amor o cara o cara canta isso e ela se desmancha atingiu as suas emoções por que que entoando e louvando de coração irmãos nós estamos e essa prática nós fazemos normalmente nos tempos de celebração as pessoas que dirigem os cânticos devem pensar muito sobre isso orar muito sobre como escolher os cânticos e aqueles alguns cânticos vão tocar o seu ser profundo quantas vezes eu já cantei chorando meu louvor é fruto do meu amor por ti Jesus de lá os que confessam o teu nome é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu espírito que habita em mim que habita em mim ainda que os homens venham me prender ainda que as trevas venham sobre meus lábios não se fecharam e as vezes as lágrimas o cântico tocou as cordas lá de dentro Billy Graham ou Moody dizia que Ira Saint o nome do cantor que trabalhava com ele levou mais gente a Cristo do que ele com a pregação o que o cântico vai mexer com a nossa pessoa real eu me lembro lá no início do meu pastorado nos seminários a gente aprendia regência pastor aprendia regência tinha aula de regência sabe por quê? porque o pastor era goleiro beque meio de campo e ainda tinha que fazer gol de cabeça então não tinha esse negócio de dirigente do louvor pastor que dirigiu o louvor e as vezes passou que tinha que dirigir o louvor e eu nunca me esqueço desse episódio eu estava dirigindo o louvor eu estava mal aquele dia eu estava mal ia pregar e naquela noite eu estava mal estava ruim e eu sou sanguíneo fica na cara quando eu estou mal eu estou lá dirigindo os hinos e eu me lembro desse hino um bom amigo e fiel achei e eu com cara triste Jesus meu salvador parecia que tinha achado nada contar contar aquilo que fez por mim eu quero sim com fervor continuei cantando chega na terceira estrofa e diz assim e quando necessitado sou eu posso recorrer ao seu tesouro celestial e as bênçãos ricas receber aí já estava abriu a alva aí já estava enchendo tudo derramando tudo aí eu podia pregar foi um cântico que destravou por isso deveríamos ensinar o povo a vir para o culto a se prepararem para o culto você tem que se preparar em casa antes de vir para o culto pensa bem no que você vai falar para Deus porque o culto irmãos é um namoro entre nós e Deus nos cânticos é o nosso nossa parte do romance nós estamos declarando para Deus nossas emoções nossos sentimentos nossa e a palavra vem com a palavra de Deus é Deus falando com a gente então crente nós quando vamos para um culto devíamos nos preparar eu quero expressar os meus sentimentos para Deus é isso que está falando aqui abra comportas ao espírito entoando e louvando de coração de emoção é isso não tem que forçar a barra imagina o namorado que tem que fazer força para dizer eu te amo ele é tão acanhado que ele não consegue dizer mas um cântico pode ajudá-lo a dizer então nós temos que tirar essa tampa ainda tratando das nossas emoções vejam bem como é importante o que sentimos terceira dando graças sempre por tudo a nosso Deus e Pai irmão vocês sabem qual é o contrário de adorar estava dando aula para crianças de 10 anos muitos anos atrás e comecei perguntando o antônimo de certas palavras qual o antônimo de belo e as crianças repetiam feio o antônimo de alegre triste e assim fui aí perguntei qual é o antônimo de adorar e ficou silêncio aí uma menininha muito esperta a Thais que hoje é médica levantou o dedo e disse o contrário de adorar é reclamar você sabia eu não sabia aprendi naquele dia todas as vezes que eu estiver reclamando de qualquer situação eu estou fazendo o contrário de adorar eu saí de casa ontem às seis da manhã porque eu tenho eu tinha que meu filho que tem esquizofrenia e agora mudou um tratamento com uma injeção uma vez por mês e eu tinha horário no hospital da Unimed ao meio dia e eu queria chegar bem antes para fazer algumas coisas gasto normalmente três horas de tirar dentes até Belo Horizonte era oito e meia eu estava ali perto de moeda você conhece chegada de Belo Horizonte lá tinha um congestionamento ali ficamos três horas quando deu onze horas eu falei se eu ficar aqui e eu estava lutando com isso aqui eu sabia que eu ia pregar isso aqui e eu vou ter que falar lá para os irmãos que eu estou aqui e eu preciso dar graças por essa situação eu fiquei em crise senhor eu não estou conseguindo dar graça por esse negócio não porque a palavra está dizendo dando sempre graças por tudo então significava que eu tinha que dar graças por estar ali e não havia perspectiva nenhuma de que iria abrir foi um acidente seríssimo que houve ali perto da lagoa dos ingleses morreu gente ficou até o centro de Belo Horizonte tinha congestionamento para sair de cidade aí eu desci para ir fazer uma necessidade lá no mato que eu não tinha lugar eu fui lá e encontrei um senhor dirigindo um ônibus eu falei tem lugar de banheiro no ônibus ele falou não você vai ter que ir para o mato mesmo aí falei para ele eu estou com um problemaço não está não tem parece que não vai ter jeito desse negócio abrir aí e eu tenho que estar meio dia no hospital do Unimed ele falou você não vai chegar não isso aqui não vai ele falou mas eu vou te dar uma sugestão volte até o pedágio e lá você se informe que tem uma estrada que vai para Itaberito eu mais voltei a pessoa lá do pedágio me ensinou peguei estrada para Itaberito cheguei no hospital da Unimed com uma hora de atraso mas cheguei e expliquei lá porque eles são rigorosos eu perdi meu horário perdi eu falei olha aconteceu isso e foi permitido dar a injeção no Rafael aí eu falei sabe o que aconteceu porque lá no fundo eu estava dizendo Deus eu quero dar graças eu quero a minha vontade é dizer para o senhor agora eu te agradeço por esse congestionamento eu te agradeço porque o senhor está permitindo isso não sei porquê mas eu quero que o senhor saiba que eu não estou reclamando eu só preciso de uma intervenção do senhor para eu chegar no hospital mas está tudo certo se o senhor também não deixar eu chegar no hospital está tudo certo eu quero te agradecer essa situação não vou permitir que meu coração enganoso me leve a murmurar consegui essa essa saída chegamos lá com uma hora de atraso mas permitiram a injeção irmãos eu descubro na minha vida em tantas ocasiões que situações difíceis acontece o coração começa a reclamar então você quer abrir comportas ao espírito Deus só está esperando que nós creiamos que ele não permite que um fio de cabelo caia da nossa cabeça sem o seu consentimento será que podemos crer nisso de verdade será que nós podemos crer de verdade que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao senhor e todas são todas querem saber quando é que o Jorge ganhou meu coração pastor Jorge vou te contar aqui hoje eu falei pra ele lá no banheiro nosso segundo filho Guilherme levantou cedo saiu com os cachorros voltou tomou banho se vestiu para sair para o trabalho e pum caiu morto inexplicável eu cheguei lá casa cheia de gente ele estava estirado do jeito que caiu eu deitei eu deitei em cima eu deitei em cima dele lembrei de Elias ou Eliseu deitei em cima dele sem fazer alarde e fiquei lá orando senhor se o senhor mandar eu falo se o senhor mandar ele levantar eu vou mandar levantar e ele vai levantar mas Deus não mandou ele não levantou ele foi sepultado e eu fiquei mudo fomos pro sepultamento aí morávamos no condomínio lá eu recebi a notícia e eu estava em Nova Lima e tinha que ir para Belo Horizonte e tinha que passar pelo nosso condomínio aí eu falei eu vou ter que passar e falar para Déia aí cheguei lá em casa falei Déia senta aqui meu bem tem uma notícia terrível Guilherme acaba de falecer eu nunca vi uma pessoa sofrer como eu vi a Déia sofrer era um terreno grande dois mil metros de terreno ela saiu lá para fora gritando a pleno e Deus falou com ela estas palavras tire a sandália dos teus pés porque a terra em que pisas é sagrada estancou imediatamente o seu choro fomos para o sepultamento e lá eu vi o Jorge eu nunca tinha tido grande relacionamento com ele conhecia o Jorge mas foi marcante para mim que aquele irmão estava lá no sepultamento do Guilherme a Déia levantou e pregou como eu nunca vi e eu fiquei mudo não disse uma palavra anos mudo até que comecei a sonhar com o Guilherme foi tirando Deus foi tirando lentamente mas que dor que dor dando graças porque a gente pensa que deve dar graça só pelas coisas boas que acontece mas não é isso que o texto está dizendo o texto está dizendo que Deus tem a expectativa que eu confie nele a tal ponto que mesmo que ele mate o meu filho Deus o deu Deus o tomou bendito seja o Senhor disse Jó Deus tem essa expectativa comigo e com você não é você chegar em casa rindo oh meu bem que coisa maravilhosa eu perdi meu emprego aleluia ninguém está querendo dizer que temos que ser estranhos mas Deus espera que ouvir de nós e Senhor tu sabes eu eu quero te agradecer por essa situação adversa eu não entendo mas eu confio que o Senhor me ama eu confio que todas as coisas haverão de concorrer para o meu bem e eu não vou permitir que o inimigo abra minha boca para reclamar quando você faz isso você está abrindo com portas ao Espírito isso sara irmãos isso sara a nossa alma quarta e última Jorge eu nem marquei a hora que eu comecei espera aí agora eu vou terminar a última depois dessa quarta maneira eu vamos para o café quarta maneira de abrir quarta maneira de abrir com portas ao Espírito abrir as garrafas debaixo da cachoeira que está caindo sujeitando-vos uns aos outros ah meu irmão a nossa natureza humana caída quer que os outros se sujeitem a nós nós queremos ser servidos mas a palavra está dizendo aqui que uma maneira de eu abrir com portas ao Espírito é olhar para os outros diz o apóstolo Paulo considerando os outros como superiores a nós eu tinha bronca desse texto como é que eu vou considerar aquele cara superior a mim se ele é mais feio do que eu mais burro do que eu e não quer nada com Deus e eu vou olhar para ele e achar que ele é superior eu comecei a fazer uma abstração psicológica ah é porque eu tive oportunidades que ele não teve se tivesse tido aí eu falei não isso não está certo até vir a descobrir o que que o texto está dizendo considere-se servo do outro você é servo você existe para servir e não para ser servido todas as vezes que eu olho para o outro esperando o que o outro tem para me fazer eu fecho essa garrafa todas as vezes todas as vezes que eu fico esperando ser servido eu tampo essa garrafa mas todas as vezes que eu percebo não meu nome é servo seu bem estar é a minha preocupação é assim que Deus espera que a gente viva no mundo nós estamos aqui para servir e depois de ter feito tudo diz ainda não fiz mais que obrigação ok e depois leia o resto porque vai falar de maridos amai vossas mulheres mulheres sejam submissas aí muita gente pensa que marido esprega na cara da mulher meu bem ele ele chega em casa né antigamente quando só o marido trabalhava fora isso era o mais comum ela trabalhava dentro mas ele trabalhava fora chegava em casa cansado tirava os sapatos pegava o jornal ou ligava a televisão e cafezinho no jornal a mulher tinha lá correndo para servir e ele achava que isso que a bíblia estava ensinando agora dois casados os dois trabalham ao mesmo tempo eu comecei a ensinar os casais os dois trabalham fora ao mesmo tempo mas quando ele ainda tinha memória dos pais mamãe ficava na cozinha fazendo as coisas ele guardava isso na memória então ele chegava em casa ele achava que a tarefa dele já tinha sido cumprida agora é a tarefa dela e alguém já disse que todo ser normal fala 70 mil palavras por dia e que o o homem lá fora nos seus contatos ele falou 60 mil palavras só sobraram 10 para quando chegou em casa mas a mulher que ficou em casa só falou 10 tinha 60 mil para falar mas aí aí eu comecei a ensinar os jovens jovens brigando por causa jovens casais falei peraí peraí você gosta de que? de fazer ele gostava de cozinhar e ela detestava cozinhar eu falei então agora hoje em dia a tarefa é sua não é que você tem marido que dizia assim não mas eu ajudo a minha esposa não não vamos parar com esse negócio de ajudar não é ajudar não é mais tarefa dela passa a ser hoje 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 sabe qual é a minha tarefa eu lá limpo eu limpo toda a cozinha todos os dias é minha tarefa não é da minha esposa eu não estou ajudando a ela se não for feito eu deixei de fazer é minha tarefa e a coisa foi maravilhosa ela estava ela está ótima então aqui aqui submissão aqui aqui quando fala então para abrir essa comporta mulheres tem que entender qual é a fome do macho qual é a fome do macho não é a primeira fome do macho não é sexo a maior fome do macho é honra é ser respeitado por isso que a mulher ser serva do homem significa ajudar essa cabeça a liderar o lar não é ir contra ele é ser apoio a ele na função dele essa é essa é a função do macho ou da fêmea agora depois aí muda para o marido maridos amai vossas esposas como o Cristo amou a igreja ah eu vi qual é a maior fome da mulher eu vou dizer para vocês qual é a maior fome da minha mulher sentir-se cuidada é sentir que você preocupa com a saúde dela que você procura o médico que deve ela deve ir você cuidar dela como Cristo cuida da igreja essa é a maior fome da fêmea e Deus deu essa tarefa para nós os homens amar não é sentimento é um serviço de cuidado amém e aí depois você lê o resto de servo patrão empregado etc filhos e pais aqui também no capítulo 6 mas eu deixo como tarefa de casa o 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